Entre eu, tu, eles, sempre sou eu, independentemente de quem sejas tu, ou de quem sejam eles. Já percebeu que nos chamam de egoísta todos aqueles que tudo nos exigem e nada dão? Não se entregue a cantilena de que amar é tudo dar sem nada esperar, pois amor é reciprocidade. Risque da vida a opinião deles, eles não dirigem seus sentimentos. Seja o mestre de si, e entre eu, tu, eles, seja você. Deixe de ser eles, e deixe que eles sejam eles.